Já estamos de volta e conforme eu te prometi, chegou a hora dos tambores japoneses, essa atração que é belíssima e a gente sempre que pode estar mostrando aqui no APTV. Eu recebo com muito carinho o Jun, a Akina e a Gabriela, bem-vindos, viu? Mais uma vez, que bom ter vocês aqui com a gente, tá? Nós que agradecemos mais uma vez pelo convite, muito obrigada. Prazer é todo nosso, olha só, eu quero começar perguntando que evento é esse que vocês vão ter em São Paulo? Uma apresentação especial de taiko, é isso? Isso, exatamente. No dia 10 de dezembro nós iremos fazer o show chamado Itigo Itie, Natureza do Som. Que bacana, vai ser em que lugar de São Paulo? Vai ser lá na Liberdade mesmo, isso, lá no grande auditório Bunkyo. E esse nome Itigo Itie tem algum significado? Sim, Itigo Itie significa momento único, então vai ter presença de dois grupos, na verdade, três grupos, e que seja um momento único para os três grupos. Com esse significado, nós queremos levar ao público a grandiosidade do taiko. É maravilhoso, né? Eu falo que mexe com o meu coração. E eu já quero começar mostrando uma das músicas, né? Uma das apresentações que vocês vão fazer lá, pode ser? Sim, vamos conversar mais. Eu falo que mexe com o meu coração. Que coisa linda, gente! Mexe com o nosso coração essa música de vocês. Eu gostaria de fazer aula, viu? Por favor, você convida uma aula em Atibaia, né? Para quem gostaria de aprender. Sim, sim. Olha que bacana. Então temos aqui um grupo de taiko que é campeão brasileiro, gente. Lógico que eles estão reduzidos aqui hoje, representando o grupo todo, que o grupo são mais de 60 participantes, né? Vocês têm a partir de que idade no grupo? A partir de cinco anos. A partir de cinco anos. Sim, tem desde cinco anos até um senhor de 70 anos também participando junto. Ai, que bacana. Muito gostoso. E olha, eu estava assistindo no dia que eu soube que vocês iam aparecer na novela, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Nossa, muito obrigada. Foi linda a aparição de vocês na Sol Nascente, né? Isso. E aí tinha personagem japonesa, né? Todo o histórico era em cima da cultura japonesa. Na hora que eu vi a apresentação, eu falei, gente, é emocionante. Que bom, né? Nossa, muito obrigada. Obrigada sempre pelo apoio, né, Vânia? Sou fã, né? Nossa, muito obrigada. Sem esse realmente, sem esse apoio das pessoas à nossa volta, nós não conseguiríamos chegar até onde a gente chegou. É verdade. Queremos mais. Eu também quero ver vocês mais longe, ok? Vamos tocar mais um pouquinho? Opa, com certeza. Sou! Enso! Sou! Eu também quero ver vocês. Lindo, gente! Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada. Obrigada, John, viu? Aqui, um beijo no seu coração. E olha, vai ser sucesso essa apresentação, combinado? Sim, com certeza. Muito obrigada. Prazer revê-los, viu? Um beijo. Semem, tudo nosso. Volta quando quiser. Volta quando quiser. Com certeza. E está aí, enjeceu o telefone para contato, para levar no seu show, para você fazer uma apresentação bem bonita, na sua escola, na sua cidade, né? E aí, E aí, Obrigado.